É galera, hoje o vídeo é jogo de briga de Mega Drive Ao fundo vocês estão vendo Young Warrior Family É um jogo que até não é muito conhecido no Mega Drive não Eu mesmo não joguei na época, porque eu joguei muito Mega Drive Eu joguei bastante, eu gastei o Mega Drive Aluguei muita coisa e esse jogo eu não conhecia Fui conhecer há pouquíssimo tempo aí, cara Acho que dos 4 anos pra cá, 5 anos pra cá E na época eu não joguei, cara E é um jogo de 1990, cara Jogo bonito, mas se eu visse isso na época, cara Muito louco, o jogo ali naquela estileira de Dungeons & Dragons praticamente, né Do Super Nintendo, do Arcade, né Olha que legal, mano E vou mostrar mais jogos aí que são bacana de Mega Drive, pancadaria no Mega Drive, vamos lá Tô aqui com Mr. FPGA, olha aqui Isso aqui é uma câmera, gente, tá? Tô aqui com o Mr. FPGA Controle Já até desligou aqui o Bluetooth de tanto que eu tô falando Controle M30 da Tectoy E vamos lá jogar esse bichinho aí, ó Não esqueça de se inscrever no canal Não tiver pra falar, bota o cachorrinho, símbolo do Rock e Roll E vamos nessa Aí vamos começar o game Já deu o start som aqui Olha aí, a gente pode escolher o menudo Olha aí, ó Tem a mina Normalmente a mina é sempre a mais rápida, né Olha, 18 aninho Uma ruivinha de 18 aninho Vamos nessa Olha lá, Age De 18 anos Olha aí, cara E não esqueça de comentar se você conhece o jogo que eu tô jogando aí Se você já viu Se você gosta Se Jimmy Cliff Se Pato Banton Olha aí, galera Hoje é praticamente uma sexta-feira, né Porque hoje é terça-feira Amanhã é feriado Quarta-feira é feriado Dia 15 de novembro Olha, cara É um Double Dragon Com armas Muito bacana Cara, eu acho interessante esse jogo, cara Que ele usa muito bem as cores do Mega Drive, cara Olha como é que o jogo é bem coloridinho, né Depois de dizer que o Mega Drive não conseguia fazer jogo coloridão e tal Olha, ele é bem colorido Se eu botar o Gold X do lado Você vai ver que esse jogo usa muito bem as cores do Mega Drive, né Vai do programador Você vê, Street of Rage também é um jogo que não é Sem cor, né Acinzentado É um jogo bacana Cara, muito bacana esse game aqui, cara Vocês curtiram? Olha aí, galera Two Crude Dudes Joguei muito esse jogo na época Muito bacana Jogo da Data East New York 2010 Depois de Cristo Uma explosão nuclear De origem desconhecida Sei lá Jimmy Cliff em Nova York Pato Banto Bobby Marley Metrópolis E vamos começar o jogo Cara, esse é um jogaço Jogaço Joguei muito, cara Muito Belenar Eu adoro o game com esse Que mexe no fundo exageradamente Faltou o nome agora Cara, esse jogo é muito divertido Ele lembra muito Bad Dudes Só que ele é um pouco mais rápido que Bad Dudes E mais divertido, né Bad Dudes é muito antigo E também da Data East Se eu não me engano Cara, isso é muito exagerado Você pegar o carro Quando eu vi isso na época Eu fiquei Caramba, o cara Pega o carro aí Lembrei o nome É o efeito Parallax Olha lá O Parallax é exagerado Nesse jogo, cara Eu acho maneiro Nossa, cara Isso aí eu tô jogando mal Ih, maluco Sai, como é que tira? Tem que ir na voadora, maluco Se eu ficar no soquinho Olha lá, maluco Esqueci totalmente como se joga Olha aí, gente Outro game top de Mystical Fighter Mystical Fighter Vocês conhecem, gente Jogo muito maneiro Dreamwork Incorporation 1992, cara Esse jogo é muito bacana Também joguei na época Alugava num cartuchinho Piratinha Lá na Polaris Adorava aquela locadora Polaris Na Ilha do Governador Jogo com temática Toda japonesa Assim, cara Um tequinho Um tequinho Já pisca Esse carrinho A gente chamava de carrinho A gente quer te dar o carrinho Esse jogo é muito maneiro Eu não sei, cara Desde moleque Eu sempre curti as paradas Com temática japonesa Sempre achei maneiro Pegou o sushi ali Aí, Pirinap Pra ninguém botar defeito De maluco com a bacia na cabeça Vai ser hoje, hein, galera O sorteio Vai ter live Pra sortear O Super Famicom Enviado pelo Nosso amigo Arrraldo O que quiser entrar no grupo dele Pedir videogame pra eles Fazer encomenda lá Com o Arnaldo O grupo dele vai estar aí Telefone Ele tem Super Nintendo Mega Drive PC Engine Ele está sempre com coisa legal Pra vender, cara E num preço Não enfadonho Beleza, galera? Vamos ao próximo game Bom, eu não podia falar em Beat'n'up Sem falar do Tartaruga Ninja Do Turtles Ninja Turtles Teenage Mutants Ninja Turtles Que é o Tartaruga Ninja Hyper Stone Age Muito bom, cara Eu não podia deixar de falar Desse game Ninja Ninja Turtles Ninja Ninja Turtles Ninja 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 Turtles Blá, 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 blá Blá, blá, blá Ninja 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 Turtles Vamos lá, vamos lá The Hyper Stone Age Let's kick show Let's kick show Parampampã Cara, os caras roubam a estátua da liberdade Isso é muito tosse, comandante Roubam a cidade de Nova York Roubam a Manhattan Ah, o Manhattan Are disappearing Cara, isso é muito louco, cara Isso é um beat'n'up Que eu joguei muito Perdi muito tempo na minha vida com isso Ninja 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 Turtles Cara, muito maneiro Esse jogo é super divertido Outro jogo que é super colorido No Mega Drive, né Quando as empresas queriam Elas faziam uns negócios legais Cara, isso é muito maneiro Esse também Eu perdi muito tempo na minha vida, cara Acho que eu aluguei esse jogo mais de 30 vezes Eu alugava, zerava Aí passava dois meses Alugava de novo Zerava de novo Jogava com os primos lá Chega aí, menudo Boom A S não corre Leonardo com voz de cigarro Leonardo fumante Gente, esse game aqui Quase ninguém fala mais nele Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se a galera esqueceu desse jogo Isso aqui é um jogo legal, cara Muito bacana Chama-se Growl Jogo de 1991 Da Taito O jogo é muito bacana Ele lembra muito Um jogo do Ness Como é o nome dele lá? Me lembra muito Caramba, bateu uma amnésia agora The Adventures of Biobilly Lembra muito, né The Adventures of Biobilly Principalmente que é o cara com um chapéuzinho Cara, ninguém fala mais nesse jogo Não sei porquê Esqueceram que esse jogo existe E um Berenap bacana, cara E eu dei mole ali Não peguei o lança-foguete Pô, o maluco ali se esfregando Sarrando no outro, tá vendo? É um jogo super divertido Eu sei na chileira de Double Dragon Biobilly Com algumas referências Algumas paradas que lembram um pouco Indiana Jones É um jogo meio doido, cara Mas muito bacana Lembro um pouco Crocodilo Dungeon Coisa do tipo que tinha na época Toma Também joguei bastante Não aluguei muito esse jogo Mas eu aluguei algumas vezes na época Olha aí, galera Mighty Morph Power Rangers Que é o jogo do seriado clássico, né? Do Power Rangers Esse jogo eu não cheguei a jogar na época Esse jogo é de 95 É, ó 95 E... Nossa, 95 eu já tava no PC já, né? Eu gastei o Mega Drive ali até 93, 94 mais ou menos Ali pra 93, 94 eu comprei um PC Então eu tava pirando com o PC Então eu tava pirando com o PC aí Depois eu só fui voltar pro videogame na época do Dreamcast, cara Eu fiquei muito tempo no PC Então eu não conhecia esse jogo na época Eu troquei meu Mega Drive por uma guitarra Guitarra não, né? Aquilo era um pau com corda Uma tonante farrolona Mas é o que tinha na época Depois de mais velho eu vi isso aqui e achei divertido Achei bacana Achei um jogo legal Não conheci na época Já batendo os caras, né? Eita Tá, isso aqui pula Isso aqui Mais um jogo que a galera esqueceu da existência dele, cara DJ Boy É um jogo muito bacana Me divertiu muito na época Lá no início do Mega Drive Um dos primeiros jogos de Mega Drive Que eu aluguei Foi DJ Boy Da Caneco, né? Comeco, sei lá o nome da empresa Que é a mesma que fez o... Se eu não me engano foi a mesma empresa que fez o Street Smart Que lá nos primórdios quando não tinha Street Fighter Tinha o Street Smart J-Boy é um berenar porque você tá... É um boneco cabeçudo num patinche, né? Os personagens são muito repetitivos, mas esse jogo é bacana, é legal É divertido Na época você não ligava pra essas coisas Tirando isso, o game é super divertido Olha aí galera, Batman Forever, esse aí também saiu em um monte de consoles, né? Batman Forebs Saiu até no Arcade, cara O Arcade acho que foi o primeiro, né? Provavelmente do Arcade saiu os games pro console Os personagens são digitalizados, né? Na época o pessoal tava com mania disso aí Nem lembrava dessa fala aí Esse eu também não joguei na época Não joguei na época Joguei muito o Batman, aquele primeiro que saiu no Mega Drive Esse aí eu não joguei não Tá vendo aquele esquema do Drácula do SEGA CD, né? Tudo digitalizado Pra época, cara Você viu um jogo desse assim digitalizado E a galera pirava, mano Na estileira de Pit Fighter, essas coisas, né? Tipo de gráfico, eu digo, né? Tudo digitalizado Olha aí, galera Esse é outro Birenap maneiríssimo Que é o Spider-Man Venom 1994 Também não conheci na época Fui conhecer agora depois de Coroa Depois de ter visto arco-íris preto e branco Depois de servir bolinho na Santa Ceia Fui descobrir que esse jogo existe, cara Muito bacana Na época eu só conheci o Spider-Man Que tu tinha que tirar foto É um jogo de plataforma Muito bacana Eu achei divertidíssimo esse jogo aí também Fui saber da existência dele há pouco tempo também Ó Ele tem um gráfico bem cartoon, né? Lembra bastante o gráfico do Comic Zone Jogaço Vocês conheciam esse Spider-Man, gente? Eu fui conhecer há pouquíssimo tempo mesmo, cara Muito bacana Muito bacana Também bem colorido Olha, cara, o gráfico dele é muito bacana E aí, galera? É claro Streets of Rage Eu não podia deixar de falar desse belíssimo beat'n'up Um dos melhores beat'n'up do Mega Drive, né, cara? E trilha sonora feita por Yuzu Koshiro Não podia deixar isso passar Se eu não falasse de Streets of Rage É como se eu fosse a Nova York E não visitasse a estátua da liberdade, né, cara? É bizarro Isso aqui é um Berenar pra ninguém botar defeito Sei que vai ter muita gente que vai querer me bater Com isso que eu vou falar Mas eu acho esse game mais divertido E mais completo do que o próprio Final Fight Embora eu goste muito de Final Fight Mas o Streets of Rage é muito mais divertido E com uma trilha sonora, muito melhor E aqui nós gostamos de jogar com a Blaze A única Blaze que entra no canal Madrigames É a do Streets of Rage, né? Tem outros canais aí que ficam botando o jogo de azar Aqui não Aqui não tem nada de Blaze, não Já me ofereceram aí por e-mail Algumas paradas aí pra ganhar uma grana aí Oferecendo propaganda Mas aqui não rola Olha, gente Esse jogo é sensacional Esse é um também que eu joguei que nem Devil Metal Quando era mulher O famoso briga de rua Cara, isso é muito maneiro Quando eu vi esse jogo pela primeira vez Eu achei ele muito bem feito Fiquei de cara Fiquei de cara Olha, ele é muito mais divertido que o O Final Fight, cara O Final Fight é um jogaço, né? Muito maneiro Isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Se vocês curtiram essa lista de Birenap Eu faço mais Cara, o Mega Drive tem mais de 40 Birenaps Uma vez eu ia fazer todos os Birenap de Mega Drive Fazendo que o vídeo ia ficar grande demais Tem mais de 40 Birenaps no Mega Drive É sensacional Vou ficar por aqui, gente Beijo do gordo Câmbio